Parabéns! Nossa! Fala eu estronda véi! Caldele é baromba também! Ah não! Fala porra já! Mil para mil! Mil para mil! Opa! Marta Rorte Lá duas Parabéns pelo trabalho, hein? Tamo junto Falou Que carro é esse, véi? É um Shelby? Ou um Ford? É uma Raptor, não é? Não, não sei que carro que é esse Eu acho que não Nossa, véi Falou Nossa, é uma Raptor, véi Eita, nós temos até atrás, véi Melhor carro do evento É o melhor carro do evento Nossa, que carro lindo, véi Dá pra ver até o excesso de feiura Que tem na tua cara com aquela luz ali O efeito deve ficar maravilhoso Essa careta, véi Opa Opa Olha o Carlinhos Obrigado, viu Montana A Montana tá muito mais bonita Não, não, sai a louca Olha ele até parou ali, ó Eu só não vou falar Olha a foto Porque não dá pra olhar Nem o carro que tá vendo Opa Tranquilo Que cor bonita, véi O carretão grande Que nem cabe na lente Camero yellow, camero white Nossa 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 Toda esse barulho Foi feito aonde? Pro Sun Celta Santana O que eu fiz, mano? O Sun Celta Você é um Mano, que subaro maravilhoso, velho Seria fácil Quer dizer, seria difícil, né? Não entende isso A galera não tá ouvindo Eu sou transparente É o tetraplégico Gasparzinho Todo mundo tá falando Não acelera Os caras, vai acelerar Não, mas é aquele Eu tenho uma moral Eu mando no bagulho Na verdade, você não tem moral Eu olho pro cara e falo Não, sai de boa O cara faz assim, ó Ei Essa aí apareceu na Euro uma vez Rapaziada, eu tava falando com o Japa aqui Aí ele tava pensando em trazer uma placa Não acelere, desfile O que você acha? Vamos fazer essa placa? Fica bem assim, escrito na minha mão Nem tá escrito agora E aí depois a gente pega aqui, ó Aí a gente tampa a cara De que não precisa aparecer no vídeo Entendeu? Mano, eu tô com sono, velho Desculpa Tá na boa, vamos lá? Salve, eu tô com o negócio pra lavar os dentes Salve Salve Valeu, rapaziada Falou O que você falou? Parece que as maquininhas de dentista Que joga pra lavar os dentes Não, é aquele Camaro Falando Aquele Camaro É muito forte, velho Eu já vi ele na rua Lá na rua É nitro, velho Camaro já é bom Camaro preparado é melhor Camaro com nitro Não 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 Opa! Alô! Nossa! Opa! Ela estava estronda, mano! Ela estava estronda, velho! Que louco! Você sabia que quando era estronda tinha um carro desse? Não! O carro dele é maromba também! O carro dele é maromba também! O carro dele é maromba também! O carro dele tomou bom pra ver! O que? O Tagalapela saída no Miata! Eu também, velho! O maluco é da largura do Miata, velho! O cara deve estar no meio, não na esquerda! Você já viu o vídeo de um cara que comprou uma Z4, só que ele tinha que usar capacete? Não, rapaziada, você acredita, mano? Eu fui olhar aqui e falei, deixa eu marcar o Léo, né? Porque eu também não seguia ele! Aí eu olhei e não me segue! Quem é? Eu sou o Dubai Vídeos, velho! O cara tem que me seguir, velho! Dubai Vídeos! Agora me explica! Como é que todas elas cabem no Miata, velho! Ô lá tá no cu ver como que é um tubane velho Vinde papai É Que piada, a mina veio com a Meca no pôde Oi? A mina veio com a Meca aqui, você viu? Eu tô meio até um susto na hora que vocês te colocaram Deu uma raspadinha Pô será que é turbo SSI? Pelo ronquinha parece, não parece? Não. Parece que tá sem escape, só. Tá bom, justo. Eu vou ter que gravar, não tem como. Rapaziada, ó, comenta aqui embaixo. Manda parabéns pra essa criança aqui, ó. Infeliz por ter alugado uma Renegade. Sem a ruaça, a gente grava a saída de evento. Sem a ruaça. Ô, você nessa Renegade. Vou dar uma dica. Nunca alugue uma Renegade. Nunca. Na sua vida. Ô, pior que você alugou no seu aniversário. Isso que é pior. É foda, viu? Falou, mano. Tá muito decolado, viu? Tamo junto. Vai com cuidado, viu? Vê se não acelera a Renegade. Se bem que não dá, né? Tá zoando com a minha cara, né? Tchau. Falou. Tchau. Ai, ai. Nossa, olha isso aqui, ó. Olha pra sua esquerda, ó. Futuro do canal. E eu não tô nem falando do Up. Isso. Nossa. Um no com bolinha em cima. A gente vai estar aqui. E aí, ó. E aí, ó. Opa. Falou. Posso mudar uma paixão aqui, ó? Vectra GT, velho. E esse tá com o adesivo do GTX ainda. Aqui pode ser o GTX. É. Vai na verdade. Na verdade, o GTX é igual ao GT, não dá nada. O que muda é, tipo, é, aerofo, aerofo não, é, elétron solar, coisinha, tipo, de luxo, assim, sabe? Nada de performance. Deve ser da hora de montar um desse turbo, velho. Cê é louco, velho. O bagulho já faz seis por litro na gasolina. Mas cê é louco, deve ficar forte. É tipo um astro. Vai fazer duzentos metros por litro. É, lógico. Minha indé, papai. Olha que coisa mais linda, velho. Cê é louco, velho. Beijo pra vocês. Tchau, obrigado. Opa. 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 Falou. Oi, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Ih, caralho. Caraca, isso que é carro, velho. Isso é uma polícia ali hoje mesmo. É mesmo, né? Desliga isso, velho. Desliga nenhum, viado. É proibido. Perfeito é bonito, mas aqui na rua é proibido. É contra o código de trânsito brasileiro. Caramba, você. Caraca, velho. É que eu tenho que respeitar as leis, tem que incentivar a galera a respeitar as leis, velho. Ô, cê já percebeu, né? O cara é tipo um radar móvel. É, tudo isso, né? Tudo que você faz é feito eletronicamente, né? É, editor. É indicado por software. Falou, gatão, boa viagem. Obrigado. Não deu. Falou. Nossa, que carro perfeito, velho. Que áudia é essa? Áudia. Todas. Falou, gatões. Não parou, não. Acho que ele só avisou. É. É bom. Tá. A gente grava. É que igual vem da Europa, rapaziada. A gente não fica falando pros caras fazerem. A gente avisa pra não acelerar, pra... Faz tudo bonitinho, porque a gente gosta de carro desfilando, gosta de ver os carros. O que a galera faz, a gente abre o controle, tá ligado? A gente grava, a gente documenta um dia de evento. É esse o nosso trabalho. Como se fosse uma reportagem. E é o que acontece. Por exemplo, igual o cara do Bora, deu tempo de falar pra ele. Nossa, não zoa. Desliga o Neon, que não pode ir na rua e tal. É a nossa parte. Só que tem cara que acelera, ele não entende falar ou alguma coisa assim. Você já parou pra pensar que o nosso canal, ele guarda momentos? Tipo, que nem o aniversário da LM hoje. Porra, daqui a um ano ele vai olhar esse vídeo e falar, porra, meu aniversário. Porra, meu aniversário eu ganhei uma Renegade, eu sou um merda. Exato, velho. Lá não tinha, velho. Não tinha, velho, ele vai embora. É, você vê. É rico demais, cara. Olha o meu olho na caminhada de ontem. Entra por que jeito de estar ali. Esse cara é todo lindo, cara. Opa! Ô, não dá, mano. O DS3 amarelo é lindo demais. Opa! Isso, grava aqui. Não, é que é tirar foto? É tirar foto? É 10zão no Pix. 10zão no Pix? Agora. Tá rebaixadinho É o simples e bonito, né? Verdade Nossa, o projeto Vai achubar muito simples Tá confortável, botou Eu teria, velho É um WRX, não é? Aí ó, o branco pérola com as outras Opa Aoba Valeu Valeu Fala Nossa Opa Vai 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 Opa Vai 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 Que carro é esse? Passat, mais um Ele tem que ter o Passat Cala uma porra, chapa Fala bonitos Faz drift agora? Agora? Com a polícia ali? Não dá Fica para outro dia Valeu É nóis, falou Opa Falou Ninguém, velho Olha Deixa a cabelo É nóis, tchau Boa pra casa! Boa pra casa! Boa pra casa!